Música Mais uma edição do Ver Mais na Sua Casa Eu já estou aqui dentro do supermercado Bobato E o quadro de hoje, gente, é histórico por dois motivos Primeiro, porque eu estou apresentando pela segunda vez Um milagre, é feliz de ter deixado eu fazer o quadro E segundo, porque a entrevistada de hoje é muito especial Vou dar uma dica pra você Ela é loira, bonita, famosa Tenho uma voz forte, assim, até tento imitá-la às vezes, mas não consigo Você tem uma ideia de quem seja a nossa entrevistada de hoje? Com vocês, Emelise Laís Olá, Jenny Stewart Olá, Emelise Laís Eu tentei imitar certinho a tua voz Imitou, imitou Bota um pouquinho mais de grave, mas tu chega lá Emelise Laís, conta pra mim o que deu na sua cabeça De fazer, de cozinhar pros telespectadores do Ver Mais Sabe o que que é? Porque as pessoas ficam pegando no meu pé, nas redes sociais Ah, porque Emelise vai na casa de todo mundo aprender a fazer receita E ela, que é bom, não faz nada Então, eu resolvi desafiar essas pessoas que não acreditam no meu potencial na cozinha E me diz o que você vai ensinar pra gente? Olha, eu vou ensinar uma receita que eu aprendi de uma amiga de infância Um risoto de queijo Você gosta? Adoro, adoro Mas é super fácil de fazer, risoto tá super em alta, super na moda E o meu risoto de queijo tem algo especial que todo mundo gosta Eu vou passar o segredinho pro pessoal de casa Ai meu Deus, que delícia Vamos pegar os ingredientes? Bora pegar os ingredientes, pessoal Vem junto com a gente Vamos lá Você vem junto com a gente aprender essa receita deliciosa Vamos lá Eu já estou aqui no apartamento da minha chefe amada Idolatrada, salve, salve, Evelise, Laís Oi, Edi Eu tô emocionada Tô emocionada, não tenho palavras Mas olha, gente, antes de falar com a Eve Dá uma olhadinha na decoração do apartamento dela Clima de Natal Aqui o papai não chegou cedo Você tem bom gosto por decoração, Eve Adoro Natal, adoro decorar Gente, tem decoração até no banheiro de Natal Impressionante Mas vamos voltar ao que interessa Vamos voltar à receita Eu tô ansiosa Ela já tá me enrolando há algum tempo aqui Pra fazer esse risoto de queijo, né? Mas vai sair Vai até cortar a cebola, gente Cheirinho de cebola na mão Essas coisas todas Enquanto isso aí eu fico ali sentadinha Só observando Claro, né? E hoje você vai ver a versão Evelise Dona de casa Ela vai tirar o sapato Já amarrou o cabelo Ela me disse que é uma ótima dona de casa Agora eu quero ver Agora eu quero ver a prova real Então pra fazer esse delicioso risoto de queijo Você tem que pegar papel e caneta aí na mão Pra anotar os ingredientes Quatro dentes de alho Uma cebola picada Duas colheres de manteiga Dois caldos de galinha Quatro xícaras de arroz arbóreo Uma taça de vinho branco E queijo variado Anotados os ingredientes Agora a gente vai ver Evelise e Laís Como eu já disse Dona de casa Nada de apresentador aqui Tá certo Tá bem? A gente começa como, Evelise? Na prática, olha só Já coloquei uma panela com água Que vai ser o caldo do nosso risoto Ali já tá quase começando a ferver Eu já coloco então Dois caldos Aqui eu tô usando de galinha, tá? Mas você pode usar da sua preferência E outra panela que eu já deixei aquecendo Já tá legal Vamos colocar a manteiga Ok Muito bom Aí o seguinte Tem aquele truquezinho da manteiga Pra manteiga não queimar A gente coloca só um fiozinho, Marcelinho De óleo assim, ó Só pra não queimar a manteiga Isso eu aprendi com a minha avó, tá, gente? Aí, olha só Vamos fritar A cebola Bem picadinha Vamos dar uma fritada na nossa cebola Deixar ela bem fritinha Agora que a cebola já tá fritinha A gente vai colocar então Uns quatro Uns quatro dentes de alho Quanto mais tempero, mais sabor Vai ficar o nosso risoto Bom, agora que o nosso alho E a nossa cebola já estão fritinhos É hora de nós colocarmos O arroz arbóreo Agora Nós vamos aos poucos Colocando o caldo Ó, tá vendo que já deu uma secadinha? Nessa é a hora de nós colocarmos mais uma concha de caldo E assim nós vamos fazendo Até dar o ponto do arroz E a dica é Você nunca pode parar de mexer Você não vai grudar na panela Vai queimar Não vai dar jeito Então assim Deu uma secadinha na água Coloca mais uma conchinha de caldo Você vai fazendo isso Até ficar no ponto o nosso arroz Tá bom? Vamos lá Olha só gente Esse é o ponto do risoto Tá? Você dá uma experimentadinha Assim que ele estiver al dente É o ponto Então neste momento É a hora De nós Colocarmos Uma taça De vinho branco Dá uma mexidinha Então agora é o seguinte Depois que a gente colocou o vinho branco Deu uma mexidinha É a hora Deliciosa De nós colocarmos Todos os queijos Aqui temos queijo colonial Parmesão Mussarela Gorgonzola E brie Mas você pode colocar Quais você quiser E a quantidade que você quiser Você pode colocar Sete tipos de queixos diferentes Que não tem problema algum Então Só jogar na panela Todos Cortadinhos Está pronto o risoto de queijo Da super chefe de cozinha Evelize Laís Palmas Olha só o prato Tá? Tá uma delícia Assim só de olhar Agora a gente Não resta saber Se está saboroso Se não der certo Na esquina tem um cachorro quente né? Graças a Deus Então vamos experimentar Vamos? Vamos Que suspense Não, não teve cachê É a verdade Está excelente Está uma delícia Está maravilhoso Parabéns Evelize Laís Estou impressionada Com você Muito obrigada Ege Foi um prazer Receber vocês Na minha casa E está todo mundo Convidado A reproduzir Essa receita Bater fotinho E mandar para ver mais Vou fazer Não sei se vai ficar Tão bom quanto o teu Vai, vai ficar muito melhor Então tá Vamos comer então Vamos embora Vamos comer Bom apetite a todos